Esse é o vídeo de apresentação do trabalho de literatura do primeiro ano do ensino médio do professor Paulo Ferraresi. Agora alguns conceitos. Literatura é a arte de criar e compor textos. Pintura é a arte que consiste na representação gráfica a partir da utilização de pigmentos e outras substâncias. A relação entre eles é, a pintura existe na literatura, a exemplo da descrição de paisagens, de ambientes, de objetos e sobretudo de pessoas. Vamos analisar algumas análises literárias das pinturas. A Torre de Babel A Torre de Babel é um detalhamento assombroso. Podemos ver os operários trabalhando que remete à tecnologia da época. Nesses quadros, Brugel mostra as obras de construção não como um acontecimento longínquo, mas como um empreendimento contemporâneo. O fato da pintura retratar a torre perto de um rio é porque Brugel sabia que o transporte de grandes mercadorias, como as pedras, eram feitas por via fluvial. A torre é o símbolo cristão de orgulho. Brincadeiras de criança Brincadeiras de criança nos mostra como era ser criança na época do renascimento. Ali estão representados diversos brinquedos da época, mas as crianças são pintadas como mini adultos, como era a visão daquela civilização. Crianças não eram tidas como importantes para a arte ocidental, nem para o pensamento ocidental. Podemos interpretar essa obra como um aviso para que os adultos não desperdissem a vida como se fosse uma brincadeira de criança. Os provérbios holandeses Neste quadro, são mais de 100 provérbios ali representados e pintados como uma técnica que impressiona. Na Idade Média, boa parte da educação popular era feita pela memorização de provérbios, já que as escolas eram raras. A maior parte dos provérbios retratados por Brugel reproduz cenas de atitudes insensatas E demonstram o olhar séptico do pintor sobre seus contemporâneos. Créditos Créditos Filme Luísa Mariano Borges Edição Isabelle Barbosa Ruiz Vozes e Explicação Maria Fernanda Viola Rodrigues Cauane Beatriz Gâmes Construção e Pesquisa Carolina e Letícia Obrigada Obrigada Obrigada